que está remotamente conosco. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei 2150 de 2020, de autoria do governador do Estado, que estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária. A necessidade temporária. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no Diário do Legislativo de 20 de outubro de 2020, em resposta ao requerimento 4.851 de 2020. Passa-se a terceira ordem... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda à Constituição Federal, 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e convidadas para esta audiência pública. Esta audiência foi solicitada por mim, que apresentei requerimento, aprovado aqui na Comissão de Administração Pública, é de conhecimento das entidades sindicais, que existe na Casa um projeto de lei sobre contratação temporária. E, na semana passada, eu argumentei a necessidade da escuta das entidades sindicais e, portanto, dos servidores públicos, através da sua representação, sobre este projeto. Me causaria um extremo constrangimento discutir e votar qualquer proposição que diz respeito à vida de milhares de pessoas, sem que essas pessoas, através da sua representação, tenham sido ouvidas. Por isso, então, a motivação que originou essa audiência pública. de modo que nós possamos ouvir, buscamos contemplar todas as entidades e setores do funcionalismo que são atingidos diretamente por este projeto de lei, de modo que a escuta nessa audiência subsidiará o nosso trabalho na Comissão de Administração Pública, como também quando o projeto chegar ao plenário. O projeto de lei já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, está agora na Comissão de Administração Pública e, daqui a pouco, estará no plenário. De modo que nós possamos ter, eu como parlamentar, uma atuação que esteja em sintonia com as pessoas que são diretamente impactadas por este projeto de lei. Fundamental também que nós possamos, ao debatê-lo, garantir, preservar, proteger sempre a luta em defesa de concursos públicos e a nomeação dos concursados, como também a luta contra qualquer modelo de terceirização. Nós sabemos que, nos últimos anos no país, essa agenda de terceirização tem avançado de forma muito agressiva, tem toda uma desregulamentação da legislação para favorecer terceirizações, mas nós sabemos, de modo muito concreto, quais são as consequências das terceirizações e das privatizações. É só nós acompanhamos o que acontece com a população do Amapá há vários dias. Lá é um exemplo clássico do privado, em detrimento do público, de modo que quem paga a conta desses processos que tornam privado aquilo que tem que ser essencialmente público, quem paga a conta é a população. Nós sabemos da precarização, das condições que vêm junto com a terceirização, e é fundamental que nós consigamos manter a prestação dos serviços feita pelos servidores públicos. Esse é um pouco o nosso debate, e vocês sabem que eu faço a luta na Assembleia em defesa dos serviços públicos, dos seus servidores, e é fundamental que a atuação parlamentar tenha uma conexão com as pessoas que são atingidas por aquilo que nós aqui debatemos. Então, para isso, nós convidamos Denise de Paula Romano, que é a coordenadora-geral do SINJUT, Minas Gerais, ela está participando conosco por videoconferência. Maria Badia de Souza, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Ipseng, SIS Ipseng. Moisa Medeiros, que é presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais, SINDAFA, que está presente conosco já por videoconferência. Renato Barros, que é diretor do SIN de Saúde, que está presente conosco, está aqui conosco presencialmente. Carlos Augusto de Passos Martins, que é diretor da Associação Sindical dos Trabalhadores nos Hospitais de Minas Gerais, ASTENG, presente conosco aqui presencialmente. Geraldo Antônio Henrique, coordenador político do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, SINDI Públicos, também presente aqui no auditório, na Assembleia Legislativa. Selma Cristina Tomé, que é da Associação dos Servidores Administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais, presente conosco por videoconferência. Guilherme Almeida de Moraes, agente penitenciário, representante do Minas Renova, também presente conosco por videoconferência. E Nuno Coelho, que é também da Associação dos Servidores Administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais. São esses os nossos convidados. Esta é uma audiência que visa escutar os servidores, escutar as entidades. Então, é uma audiência que tem essa função de subsidiar o nosso trabalho, além de subsidiar o trabalho parlamentar de todos os deputados e deputadas que estão nos acompanhando ou que, porventura, venham a verificar os debates aqui da nossa audiência pública. Conosco também, virtualmente, deputado estadual Leônio de Bolsas, que é membro efetivo da Comissão de Administração Pública. Essas são as minhas considerações, porque nós queremos aqui fazer a escuta das entidades, das pessoas que vieram à nossa audiência. Todas as entidades representam áreas que têm contratação e que, portanto, são diretamente atingidas por esse projeto de lei. E, por isso, agora, a gente inicia esse processo de escuta das entidades. Eu quero combinar com os nossos convidados para que cada um tenha uma intervenção de até dez minutos, de modo que a gente consiga escutar todos os convidados e, se necessário, a gente ainda pactue algum encaminhamento. As pessoas que estão nos acompanhando podem participar pelo chat que está aí no portal da Assembleia Legislativa. O ideal é que nós tivéssemos a audiência pública presencial, que as pessoas estivessem lotando aqui as cadeiras no nosso auditório, mas, em meio a uma pandemia, é fundamental que o Poder Legislativo dê o exemplo. E, portanto, a gente tem trabalhado com uma restrição de presença física. Então, diante dessa restrição física, nós pedimos a todos que queiram participar que manifestem seus posicionamentos através do chat que nós vamos registrando aqui no decorrer da nossa audiência pública. Nós vamos começar aqui com o representante do Sindipúblicos, que está presente presencialmente conosco, para que ele faça as suas considerações iniciais. Após o Sindipúblicos, nós vamos ouvir o Renato Barcos, que está representando o Sindip Saúde. Mas, antes, Geraldo, de passar a palavra, eu já quero reafirmar o compromisso com todas as entidades, com todos os representantes dos servidores, de realizar, da mesma forma, o debate sobre a reforma administrativa que já está aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos uma PEC e um projeto de lei complementar e que nós faremos todos os debates e a escuta, mais uma vez, dos servidores que são atingidos. É impossível, para mim, pensar em fazer política sem escutar as pessoas que são atingidas por essa política positivamente, ou, nesse caso, prejudicando. A reforma não é nada que beneficia os servidores e as servidoras. Então, eu quero reafirmar esse compromisso, que nós manteremos essa dinâmica de diálogo. Então, já está proposta em comissões aqui da Casa a realização de audiência para debater a PEC e o projeto de lei complementar sobre a reforma administrativa. E, assim, nós seguimos mantendo esse trabalho conectado aos servidores e servidoras públicas, que são pessoas importantíssimas para o Estado e que eu tenho o compromisso de fazer a defesa, assim como a defesa dos serviços públicos. Então, passo imediatamente a palavra para o Geraldo, que está aqui representando o CIN de Públicos, na sequência, para o Renato Barros. Nós vamos ouvir quem está presente presencialmente. Na sequência, nós vamos passar para a escuta de quem está conosco por videoconferência. Então, na dinâmica, nós temos o CIN de Públicos, depois o CIN de Saúde, a ASTENG, e aí nós começamos virtualmente com a intervenção do SISIP-SENG e depois do CIN de UTI. E aí nós vamos continuando a combinar a dinâmica. Com você a palavra, Geraldo. Obrigado. Deputada Beatriz Serqueira, os demais deputados presentes nessa audiência pública, eu gostaria de cumprimentá-los e agradecer pela participação nesta tão interessante, nesse tão interessante debate de um projeto que, no meu entendimento, ou no nosso entendimento, como representante dos servidores públicos, já é o início da tão sonhada reforma administrativa que o governador sonha em realizar no Estado de Minas Gerais, baseada naquilo que está vindo do governo federal. é um modelo, deputada Beatriz, que os deputados que têm interesse em defender o Estado têm que prestar muita atenção. Porque, a partir do momento que apresentam um projeto para contratar servidores sem concurso público, isso já significa a continuidade do desmonte dos serviços públicos que está sendo feito por este governo, e é a intenção, também, do governo federal de ordenar que Estados e municípios façam o mesmo, através da reforma administrativa. Eu gostaria de colocar para a nobre deputada que eu entendo como uma defensora de nós servidores públicos, que, juntamente com alguns pares aqui nessa casa, conseguiu, junto à reforma da Previdência, fazer algumas defesas e salvar algumas situações importantes no projeto, um deles, a salvação do Ipseng, que o governo pretendia levá-lo para um setor que não tem nada a ver com a instituição Ipseng. eu gostaria de colocar para a deputada que tomasse muito cuidado e prestasse muita atenção no que nós, sindicalistas, vamos estar apresentando aqui com relação e contrário a esse projeto, até porque eu entendo que não há necessidade nenhuma de criar um projeto de lei para contratar servidor. Se não me engano, já existe uma lei aprovada anos atrás aqui nesse Parlamento para que isso aconteça. Ou seja, talvez essa novidade que o governo apresenta seria uma novidade para piorar a situação, porque, hoje, o servidor que entra contratado no Estado, ele entra, primeiro, ele já entra, a maioria deles, com cargo nas mãos. A partir do momento que ele recebe aquele cargo, ele vai administrar servidores efetivos. Ele chega no Estado sem conhecimento nenhum, Beatriz, e já chega como cargo. E aí, o que ele faz? Ao invés de ele pedir auxílio aos servidores efetivos que são preteridos, porque, na verdade, o certo seria o cargo ser dos servidores, de chefia ser dos servidores que já têm a experiência, são servidores efetivos? Não. A preferência é dar o cargo para quem está chegando contratado e, ali, comandar servidores efetivos sem ter a mínima condição para isso, porque eles não são treinados e nem estão preparados e nem têm conhecimento da situação. Então, eles buscam o conhecimento no servidor efetivo que está lá, nas unidades. Entendeu? Então, isso é interessante que os deputados entendam que não dá para nós, servidores públicos, aceitar contratação de servidor público via terceirizado ou contratação via lei para esse tipo de serviço. Não dá. Nós somos totalmente a favor do concurso público. não há como colocar servidor público no Estado, no município ou no governo federal se não for através do concurso público. Nós somos inteiramente contrário a esse modelo de contratação. E são vários os motivos, vários os motivos. Um deles é essa perseguição que eu acabei de dizer desses servidores que chegam para perseguir os servidores efetivos. É uma chuva de reclamações no sindicato de assédio moral cometido por esses servidores contratados em cima dos servidores efetivos, principalmente da área feminina. É uma chuva de reclamações que nós recebemos no nosso departamento jurídico de pessoas que são, às vezes, humilhadas porque o camarada chega lá contratado, ele geralmente tem alguma parceria política com o governo ou com membros do governo que indicou e aí vira essa festa. A outra coisa, Beatriz, que nós gostaríamos de estar colocando e que os deputados precisam ficar atentos e aí eu volto a dizer, principalmente os deputados que são defensores do Estado, porque nós temos deputados que são defensores do setor privado, mas nós, servidores públicos, estamos preocupados com o fortalecimento do Estado. O Estado não pode ser enfraquecido com essas ideias que estão aí, principalmente, no governo de Minas. É que servidor público é Marajá, que servidor público é isso, servidor é aquilo. Nós temos em Minas Gerais, e eu volto a repetir, 70% dos nossos servidores ganham menos de três salários mínimos. E esses servidores contratados, além de terem outros benefícios que nós, servidores públicos, não temos, eles já entram com um salário bem melhor do que os servidores efetivos. Isso é uma aberração, isso é uma covardia, gente. Tem que observar essa questão de contratação, porque é isso que acontece. e eu não sei por que motivo que o Estado sempre apresenta, principalmente o Estado quando ele é governado com a linha privatizista, com a linha do setor privado como agora, ele apresenta essas propostas de estar trazendo servidor não concursado para os quadros do Estado. Eu não sei qual que é o objetivo, porque o que nós vemos é que há necessidade de fazer concurso hoje em quase todas as áreas do Poder Executivo. Nós tivemos uma reforma da Previdência aprovada há pouco tempo aqui nessa Casa, onde os próprios deputados do governo admitiram que o Estado tem uma deficiência, Beatriz, na Previdência, porque ele não tem servidores concursados para fazer o contraponto de receita da Previdência para o servidor que está aposentando ou que já está aposentado. Então, eu não entendo por que que, ao invés de fazer o concurso público, o Estado apresenta um projeto de lei para a contratação de servidores, que, na verdade, é para atender interesses políticos, não diria partidários, mas interesses políticos de quem está no poder, e o que nós gostaríamos de pedir aos senhores deputados é que sejam contrários a esse projeto e que solicite ao governo a realização de concurso público, principalmente nas áreas onde ele entende que são excepcionais. Se nós temos necessidade na saúde, faça concurso. se nós temos necessidade na segurança, faça concurso. São áreas que, infelizmente, não dá para você estar riscando com servidores contratados. Eu gostaria de pedir aos deputados também que observem o que está acontecendo em Minas Gerais. Nós estamos tendo as nossas empresas públicas sendo subcateadas para para que elas apresentem deficiência junto à sociedade, para que a sociedade aprova sua privatização. Isso é uma covardia, gente, o que está acontecendo. Veja os problemas que tem CEMIG, COPASA, hoje em dia, por todo o interior do Estado. A CEMIG privatizou ou fechou praticamente quase todos os seus postos de atendimento nas principais cidades do interior de Minas Gerais. A COPASA, a mesma coisa. Agora, imagina se nós, numa pandemia dessa, não tivéssemos essas duas empresas públicas com todas as dificuldades que a população está passando. Você acha que, deputada, a senhora conhece bem a situação do serviço público, você acha que se a CEMIG e a COPASA estivessem hoje nas mãos do setor privado, ela ia deixar o seu usuário que não está tendo condições de pagar a conta, atrasar e não cortar nesse período? Ou ela ia fazer igual faz o setor privado? Ou paga, ou corta a luz, ou corta a água? Então, nós temos que observar, desculpe aí o tempo, só mais um segundo, observar com muita propriedade essa questão de querer privatizar as principais estatais do Estado e privatizar também o serviço público do Estado aqui em Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Geraldo. Nós já temos algumas participações que eu vou ler antes de passar a palavra para o Renato. Livio de Frutal. Professores concursados do edital de 2017, com prova em 2018, concurso homologado em 2018, esperando nomeação. São milhares de pessoas. Não há motivo nenhum de colocar professores neste projeto de lei. Estamos esperando, já se vão quase três anos pela nomeação com vagas, e não é razoável contratar professores temporários se tem concursado esperando nomeação. Não deixem fazer isso. Não deixem o governo de Minas fazer isso. Esse é o Livio de Frutal. Paulo Lima de Belo Horizonte. Por favor, deem a César que é de César. Nós, do PSS 2018, a GPEM, aguardamos ansiosamente a convocação. Conquistamos isso com mérito e muita dedicação. Nos ajudem, por favor. Marília Maia Coutinho, de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Deputada Beatriz, por que não está presente nessa audiência? Representantes do governo, para explicar o porquê de mais um projeto covarde contra os servidores, instituições, principalmente o IPSENG, que ficará sem contribuições. A Patrícia, de Belo Horizonte, como ficará a situação dos funcionários contratados da FEMIG que trabalham mais de três anos na instituição? Marília, esta audiência, ela tem por objetivo fazer a escuta de quem não foi escutado pelo governo do Estado. A elaboração desse projeto de lei, o envio dele para a Assembleia, as entidades podem me corrigir se caso elas tenham participado, mas acredito que não participaram, que eu tenho acompanhado o trabalho sindical. o governo não reuniu com as entidades antes de enviar para a Assembleia um projeto de tamanha, complexidade e dimensão. Então, aqui, o nosso objetivo é de dar voz a quem não foi escutado. Então, por isso, esse formato da audiência, o que não impede que nós façamos um outro debate com a presença do governo, de modo que ele pode responder, explicar os questionamentos. Mas aqui é, de fato, a intenção da escuta dos servidores públicos. e quero registrar, estar conosco virtualmente, e agradeço a presença do deputado estadual, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Elita Arquino, a quem nós agradecemos muito a presença. Passo a palavra, então, para as suas considerações, Renato Barros. Renato Barros, que aqui representa o Sim de Saúde. Boa tarde a todos e todas. Agradecer à deputada Beatriz Serqueira pelo convite que nos fez para esse debate. Debate, e esse é um momento importante para nós, trabalhadores do serviço público, para poder estar discutindo e a defesa do Estado. há tempos, a nossa luta histórica de estar cobrando do Estado a realização do concurso público em todas as áreas do funcionalismo, em especial a nossa área de saúde. nós temos um déficit de pessoal a nível da Secretaria de Saúde, com a necessidade de realização do concurso, com muita dificuldade do governo passado, realizamos um concurso que houve, agora, recentemente, na ameação, são os técnicos de gestão da saúde que foram feitos na Secretaria de Saúde, tendo uma necessidade maior maior de ampliação de seus quadros. A nível da estrutura da FEMIG, a necessidade maior na área de saúde de abertura de concurso para reporso a força de trabalho nas diferentes áreas. A nível da Fundação Emominas, um déficit pessoal, tendo, no seu total, uma média de 80% do pessoal contratado, um número reduzido devido ao número de trabalhadores que se aposentaram. A FUNED não se diferencia dentro dessa necessidade. E, no mesmo formato, também, ocorre, também, na Unimontes. No ano passado, nós tivemos uma luta ferrenha contra a terceirização que estava sendo encaminhada pelo governo e que nós tivemos que fazer uma ampla discussão envolvendo o próprio Conselho Estadual de Saúde que baixou resolução para impedir que o governo encaminhasse o projeto de terceirização que estava sendo proposto pelo governo naquele período. E, com o mesmo formato, também, nós assistimos o governo no ano passado e o projeto está nessa casa da venda da Semig à venda da Copasa. Mas, nesse período de pandemia, nós temos um fato concreto. Nós temos uma necessidade, dentro da estrutura da Emominas, de 80% de pessoal. nós temos também uma necessidade de pessoal na Fundação Ezequiel Dias. Temos necessidade, dentro da estrutura da Unimontes, uma necessidade de pessoal. A nível da FEMIG, também, a mesma necessidade que nós encontramos nesse momento. E nós estamos, com o apoio dessa casa e esse debate que estamos realizando aqui hoje, o quadro, nesse período de pandemia, o que nos espera no próximo período. Esses contratos, segundo informações da gestão, terminam agora em dezembro e prorroga até fevereiro. como nós iremos tratar dentro dessa estrutura e forçar um compromisso do governo pela abertura do concurso público. Nós temos uma necessidade real. Se houver essas demissões, teremos um colapso dentro da estrutura da saúde, tanto a nível da FEMIG, a nível da Emôminas e na própria FEMIG que está se estruturando. Nós temos um fato concreto, que nós precisamos, tanto nós, trabalhadores, governo, dialogar para que a gente possa estar resguardando a prestação de serviço aos nossos usuários do sistema público de saúde. E essa discussão, nós temos que estar aprofundando. E vejo que, nesse momento, que nós temos que estar pedindo ao governo Zema o compromisso com essa casa da realização do concurso público. Mas, nós não podemos permitir que haja também demissão dos nossos quadros, que nós possamos estar possibilitando um colapso na saúde. E esse debate, nós temos que fazê-lo com maturidade, dialogando o Parlamento, dialogando as entidades sindicais, a defesa do Estado e a defesa do serviço público, a defesa da prestação de serviço à nossa sociedade. Que nós sabemos que, nesse momento, o que existe, que existe, de fato, de real. E esse debate, nós temos que estar aqui aprofundando. Nós temos que estar fazendo a defesa do Estado, a defesa do concurso público. Fechar compromisso com o Estado para encaminhar nas diferentes áreas a abertura do concurso público. mas nós não podemos permitir que nós tenhamos demissão dos nossos quadros de pessoal e colocando em risco a assistência da prestação do serviço que nós fazemos para os usuários do serviço público de saúde em nosso Estado. Nós estamos hoje aqui num dilema e nós cobrávamos da FEMIG, numa discussão que nós fizemos com o fechamento do Galba Veloso, a gente cobrava lá do Estado abertura de concurso à reposição da mão de obra. e eles se ausentando de responsabilidade colocando da existência desse projeto que estava tramitando aqui nessa casa que não teve a participação efetiva de nós das entidades sindicais e não houve nenhuma discussão como uma alternativa para que nós possamos resguardar a prestação de serviço nas diferentes áreas dentro da estrutura e nós ficamos no dilema aprova o projeto ou não aprova o projeto? Nós temos necessidade de manter e resguardar a prestação de serviço com alguns trabalhadores mesmo com a lei já pré-existente ela estabelece um prazo de prestação de serviço por parte desses trabalhadores terminando esse prazo terão que ser demitido e haver novas contratações e nesse dilema e nós ficamos com isso amarrados sem poder buscar uma alternativa o que eu vejo nesse momento que nós temos que estar compromissando o Estado agora nós não podemos deixar que o serviço ele se desfigure nesse momento e fazer e fazer uma compromissão ao Estado mesmo que aprove essa lei ele tem que ter o compromisso de encaminhamento de encaminhar um projeto pactuado com essa casa pela abertura do concurso público nós não podemos admitir como eu queria fazer o ano passado encaminhar a contratação via OES que estava sendo encaminhado pelo governo e nós tivemos que nos mobilizar e barrar efetivamente para que a gente não tivéssemos a terceirização nessa estrutura dessa estrutura de contratação aqui em Minas Gerais seria essa considerações iniciais Obrigada Renato Barros pelas considerações em nome do Sinti Saúde nós vamos registrar mais algumas participações Bernardo de Betim PSS 2018 a Tayana de Uberlândia convocação já do PSS 2018 Amanda Kelly de Coronel Fabriciano Deputada Beatriz Serqueira peço que não deixe ser ludibriada por pessoas que querem ficar em contratos eternos o projeto de lei 2150 é para correção não para continuidade de contratos eivados de nulidades existe um PSS a GPEN estamos aptos para assumir aquilo que é nosso por mérito são algumas as participações pelo chat da Assembleia você que está nos acompanhando nós estamos aqui debatendo o projeto de lei 21 2150 projeto de lei de autoria do governo do estado que fala sobre contratações temporárias essa audiência foi pedida a requerimento meu aprovado pelos colegas da comissão de administração pública e o objetivo é escutar os servidores as entidades sindicais que representam os servidores das áreas que tem que serão afetadas por esse projeto de lei é um papel que nós julgamos importante de fazer a escuta dos setores das pessoas que são atingidas por este projeto de lei então essa audiência tem esse objetivo e por isso a montagem dessa mesa com convidados e convidadas que representam os diferentes setores do funcionalismo público estadual fazer a escuta dos servidores é um compromisso que nós temos enquanto mandato deputado Elitar Quino está conosco eu consulto se o senhor deseja fazer uso da palavra nesse momento eu escuto o senhor tem que deixar ligado está ligado já está ligado está ligado deputada Beatriz sim eu quero só saudar todos os componentes da comissão e também os convidados mas nós estamos seguindo aqui para fazer uma análise depois a posterior que eu estou aguardando exatamente a definição de vocês aí para depois chegar na minha comissão logicamente com entendimento do poder legislativo no sentido de que nós possamos continuar fiscalizando e adequando as condições constitucionais legais então nós estamos aguardando para melhor álgebra da comissão de finança e orçamento e estamos atentos também para receber as emendas necessárias após a análise do plano plurianual da melhor maneira que nós possamos atender aos servidores da saúde como um todo das fundações de todos aqueles que estão envolvidos aí principalmente para combater a covid e para manter também uma saúde à altura da dignidade do ser humano que não tem sido assim então muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço deputado Eli Tarquino a presença do senhor é muito importante deputado que é presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que será a próxima comissão a analisar o projeto 2150 após a sua tramitação aqui na comissão de administração pública muito obrigada nós vamos seguir então fazendo a escuta agora nós ouviremos o Carlos o Carlos que representa a Astengue Carlos Augusto de Passos Martins que representa a associação sindical dos trabalhadores em hospitais de Minas Gerais na sequência aí nós passaremos para as participações por videoconferência Carlos boa tarde a todos é bom estarmos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de estar discutindo não só a situação do serviço público mas principalmente a situação dos trabalhadores que prestam esse serviço público essa discussão dos contratos administrativos para nós trabalhadores da FEMIG é uma situação que já vem de muito tempo já passamos por várias situações vários momentos relacionados a isso hoje o quadro da FEMIG ou seja os hospitais públicos funcionam mais ou menos com 3.500 a 4.000 contratos administrativos principalmente na área assistencial nós temos médicos que são contratos em que aquele serviço que eles prestam ou aquele setor que eles trabalham são únicos só tem eles não tem efetivo nós temos na enfermagem temos na área administrativa na assistente social ou seja em diversos setores a necessidade hoje do serviço em função dos contratos mas essa situação não é só de agora ou só por causa da pandemia ou dessa situação que o Estado está vivendo essa mão de obra ou sistema de contrato o governo já vem utilizando há muitos anos há muito tempo eu quero deixar isso claro principalmente para a sociedade para entenderem que a utilização do sistema de contrato administrativo não é pela necessidade da urgência do serviço ele tem sido usado muito mais para uma conveniência administrativa de quem governa o objetivo deles é isso é ter uma mão de obra qualificada capacitada que eles são mas é um custo mais barato para o Estado um custo administrativo muito mais barato este custo eles têm esse custo mais barato eles têm explorando esses trabalhadores explorando os trabalhadores que poderiam estar trabalhando no mesmo serviço de forma efetiva como efetivo com seus direitos garantidos e eles utilizam do sistema de contrato para explorar a qualidade do serviço desses profissionais mas sem dar nenhuma garantia a esses profissionais nós da Steng sempre discutimos sempre acompanhamos essa situação e sempre colocamos isso existem duas situações que tem que ficar clara aqui uma é o trabalhador a pessoa não estamos aqui julgando nem vamos discutir o fato da pessoa que precisa de ter o emprego precisa de ter sua renda aceita a condição de fazer um contrato vai lá e realiza o contrato para trabalhar mesmo sabendo dessas precariedades que são os direitos essa pessoa está correta ela não tem outra alternativa se tivesse um concurso ela faria o concurso outra situação sobre o contrato é a questão da administração é a utilização dessa mão de obra aí nós condenamos aí nós condenamos o Estado condenamos a FEMIG condenamos o governo de ficar utilizando esses trabalhadores de forma precária sem os seus direitos garantidos para prestar um serviço que é igual dos efetivos que é igual de qualquer outro trabalhador o final daquele serviço que a pessoa presta o objetivo final é o mesmo isso nós condenamos nós condenamos essa alternativa que o governo que os governantes estão utilizando para fazer o serviço público primeiro gente porque isso não resolve o problema do serviço público pensa você tem um médico e um profissional que é temporário um profissional que todo momento está fazendo rodízio daquela pessoa que está ali prestando o serviço isso não dá qualidade na assistência posterior não dá continuidade segundo você está prejudicando aquela pessoa que é o trabalhador a pessoa fica lá três anos quatro anos ou cinco anos e depois sai sem aviso prévio sem comunicação prévia simplesmente comunica amanhã você não precisa vir mais sem nenhum direito trabalhista sem um fundo de garantia sem uma indenização e sem ter tido esse período que ficou lá os mesmos vantagens ou direitos que o efetivo tinha nós comparamos muito essa situação do contrato do trabalhador contrato como se o Estado utilizassem eles como se fosse um objeto a hora que eu não quero mais eu tiro e substituo por um outro trago um outro objeto novo ou melhor condições só para vocês terem uma noção do que eu estou falando nós tivemos situação de contratos que foram demitidos doente a pessoa adquiriu doença profissional nesse período ficou afastada pelo INSS que foi uma luta para a gente conseguir o direito deles contribuírem para ter mas qual foi o princípio da administração se você está doente nesse período você está doente um mês ou dois você não está produzindo para nós não interessa dispensam a pessoa simplesmente acabaram com o contrato da pessoa e colocaram o outro no lugar quando foi questionado nessa prática a administração da FEMIC foi clara o objetivo deles é ter alguém produtivo e não alguém de licença e que de acordo com a regra do Estado hoje para o sistema de contrato só pode substituir um contrato se você eliminar o outro ou seja você não pode ter um contrato para botar lá para substituir um que está doente ou o período que ele está de licença só é permitido se provar que você demitiu e assim eles têm feito eu estou lhe ilustrando isso para mostrar que a situação do trabalhador por mais que seja necessária e importante para ele ter o contrato não é uma situação tranquila hoje ele não tem uma situação boa uma situação tranquila de garantias que às vezes as pessoas acham ou que ganham bem ou coisa e tal não por isso que o sistema de contrato só resolve o problema da administração e não do trabalhador claro que nós achamos que a questão é o concurso claro que nós sabemos que a necessidade desse serviço que esses contratos prestam mas eu queria pontuar aqui duas situações que para nós não existe dúvida primeiro falar para os contratos administrativos contrato administrativo a PL deixa eu só confirmar o número para não falar errado o PL 2150 não resolve a vida de vocês não melhora as condições de vocês hoje em relação ao que existe hoje de lei não é interessante a aprovação desse PL neste momento eu sei que há uma discussão alguns falam ah mas para garantir a manutenção do contrato tem que aprovar o PL agora o governo está fazendo esse lobby trabalhadores contrato administrativo analise o PL para vocês verem não é interessante a aprovação do PL neste momento ele tem artigos eles tem modificações que vão piorar a situação de vocês enquanto trabalhadores só para vocês terem uma noção do que significa se aprovar hoje esse PL primeiro o prazo da manutenção do contrato antes da substituição diminui se era 3 anos para depois fazer outro 3 agora eles estão colocando 24 meses mas não é 24 meses para acabar o contrato e fazer concurso não é 24 meses para você que está hoje como contrato sair e colocar em outro no lugar tem um artigo último que é pior do que a lei anterior dos contratos ela fala que você contrato vai ser responsabilizado criminalmente inclusive ter que devolver dinheiro se por algum motivo alguém questionar aquela contratação e a forma que ela foi feita será considerado crime contra patrimônio público e quem responderá solidariamente a administração que fez o contrato será também o contratado em outras palavras se amanhã ou depois alguém como foi recente o Ministério Público considerou que todo o processo de contrato estava irregular se amanhã ou depois também voltarem a considerar que é algo irregular na SPL e nas contratações realizadas além da FEMIG a instituição ser penalizada está dizendo aqui que vocês serão agora estão julgando para vocês inclusive a culpa ou a acusação de ser cúmplice por um crime que a administração vai realizar se ela fizer uma contratação e fizer alguma coisa dentro dessa contratação de forma irregular contratos este PL piora a situação que vocês têm hoje piora portanto a nossa posição concluindo aqui minha fala da Steng é não aprovação desse PL neste momento melhor discussão dele aí propomos a comissão de administração que faça essa sugestão realmente a necessidade de um debate rever melhor os artigos que estão aqui com o objetivo de não prejudicar o trabalhador que é contrato administrativo e ao mesmo tempo garantir uma discussão com o Ministério Público para que seja feito um ajustamento com o governo de que o contrato sendo temporário será garantido a realização de concurso público dentro de um prazo previsto mantendo o contrato mas também garantindo a realização de um concurso em cima de um prazo previsto então eu proponho isso aos deputados não aprove o PL do jeito que está temos que fazer modificações e adiar essa discussão e só o último pedido que eu não sei se vou ter oportunidade de falar de novo é uma solicitação dos contratos da FEMIG muitos deles já estão recebendo o comunicado da extinção dos contratos a partir deste mês e todos em dezembro gostaríamos que houvesse intervenção da Assembleia Legislativa nessa discussão volto a insistir não tem que ser nem 880 eles querem nos forçar a pressioná-los para poder aprovar o PL por causa disso então nós gostaríamos intervenção de vocês de que não aprovando o PL agora garanta a manutenção dos contratos até que termine esse processo de discussão ou de realização de uma outra proposta nós que agradecemos Carlos pela presença e participação nós vamos agora passar para a participação daqueles convidados e convidadas que estão remotamente conosco nós faremos só uma inversão a pedido vamos ouvir primeiro a Moisa Medeiros que é presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais Sindafa para suas considerações e na sequência Denise Romano coordenadora geral do Sindicute e a Abadia representando o Sisi Psenque antes porém deixa eu registrar aqui mais algumas participações quais serão TL está aqui deve ser é uma abreviação de Caputina Caputira desculpa quais serão as orientações sobre as designações na educação haja vista que os antigos moldes foram dados como inconstitucional o que a Assembleia está propondo nós faremos esse debate específico da designação da educação em audiência na comissão de educação eu já apresentei requerimento e vamos fazer um debate específico que são regras muito específicas no caso da educação Bernardo de Betim diz passamos por um PSS e provamos que somos aptos para o trabalho vamos ouvir então a NIC de Três Corações onde está a convocação dos aprovados no último processo seletivo para agente penitenciário de Minas Gerais temos visto várias medidas inconstitucionais sendo propostas para driblar uma convocação que é de direito dos aprovados no concurso AGP em 2018 é vergonhoso então a gente vai aqui registrando as participações eu estou lendo as participações que nos chegam pelo chat do portal da Assembleia Legislativa essa é uma audiência em que nós estamos discutindo projeto de lei 2150 de autoria do governo do estado escutando as entidades sindicais de fato o melhor processo seria que o governo apresentasse e debatesse até chegar a um denominador comum com as entidades sindicais como esse processo não foi feito nós estamos fazendo a escuta das entidades sindicais a respeito deste projeto de lei Moisa com você e na sequência a Abadia obrigada pela sua participação boa tarde a todos vocês estão me ouvindo? sim eu gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela realização dessa audiência e em nome dela cumprimentar os deputados estaduais e os dirigentes sindicais representantes dos servidores públicos mineiros o artigo terceiro inciso 6 a linha C dispõe que a contratação por tempo determinado pode ser efetuada para suprir necessidade excepcional de serviço nas atividades de vigilância e inspeção relativas a defesa agropecuária para atendimento de situações emergenciais e o artigo quarto estabelece que as carreiras exclusivas de estado e as que tem poder de polícia e regulação não serão objetos de contratação temporária infelizmente essa contradição essa incoerência e essa inconstitucionalidade foram aprovadas pela comissão de constituição e justiça mas felizmente estamos tendo a oportunidade de debater o assunto nessa audiência e eu espero que a comissão de administração pública corrija esse erro excluindo a linha C do inciso 6 do artigo 3º do projeto de lei em questão da forma que foi apresentado o projeto tenta validar uma situação claramente irregular que acontece há 6 anos no Instituto Mineiro de Agropecuária o último concurso público do IMA foi realizado no ano de 2008 e desde 2014 a autarquia tenta resolver o problema da insuficiência de servidores da área fim por meio de processos seletivos simplificados e contratos temporários precários no ano de 2014 foram publicados dois editais de processos seletivos simplificados para contratação temporária de 74 médicos veterinários e engenheiros agrônomos no ano de 2016 foram ofertadas 43 vagas no ano de 2019 60 vagas e agora em 2020 já temos notícias de um novo processo para mais 60 vagas a constituição estadual prevê a realização de contratos temporários em casos de emergências sanitárias mas essa permissão é por uma única vez e é obrigatória a realização do concurso público no final do prazo para o mesmo número de vagas está claro que a situação de déficit de fiscais agropecuários é frequente e recorrente no estado ela não é excepcional não é temporária e nem tem prazo determinado e é por isso que precisamos resolver o problema com a realização de concursos públicos frequentes e não com contratações temporárias que já foram declaradas inconstitucionais pelo tribunal de justiça de minas gerais por fim o objetivo da participação do sindafa nessa audiência é apontar essas questões e solicitar aos deputados que reconheçam a flagrante inconstitucionalidade da alinece do inciso sexto do artigo terceiro do projeto em questão e o excluando o texto nós enviamos ontem por e-mail para os gabinetes dos deputados membros efetivos e suplentes das comissões que o projeto está tramitando o parecer técnico jurídico completo e estamos à disposição para maiores esclarecimentos muito obrigada obrigada pela participação eu quero pedir depois gente se as entidades sindicais que já realizaram seus estudos elas puderem nos enviar a comissão de administração pública e também a comissão de fiscalização financeira e orçamentária são duas comissões onde o projeto está tramitando o presidente da comissão de fiscalização está conosco aqui na audiência para que nós possamos fazer o debate com todos os ângulos e com toda a discussão por isso que eu achei importante a realização dessa audiência seria impossível votar um projeto mesmo que em comissão sem escutar os envolvidos sem escutar quem está no dia a dia da administração que são os servidores trazendo esse ponto de vista então quero muito agradecer vou registrar aqui mais algumas participações e na sequência vou passar para a abadia que está aqui representando o Sisi Pisseng que quita de Freio Inocêncio diz o seguinte somos os únicos processo seletivo com etapas de concurso estamos aguardando a tão sonhada nomeação contratação temos mérito pessoal de oito anos querem se aposentar no contrato estúdio para passar no concurso Bernardo estamos prontos para o trabalho Bernardo também eu já havia lido passamos no PSS provamos que somos aptos são falas que estão registradas no chat desta audiência pública passo então as considerações da abadia do Sisi Pisseng na sequência nós vamos ouvir a Denise representando o Sinjute Minas Gerais Boa tarde a todos mais uma vez quero agradecer a professora Beatriz e ao presidente que está começando a apresentar o convite para a participação nesse último eu quero dizer que nós estamos radicalmente contra esse tipo de contratação não somos contra o trabalhador nós somos contra esse tipo de ação o governo precisa realizar consultos públicos o que precisa é o seu áudio fechou foi o que eu quero dizer o servidor esse contratado terceirizado isso não é bom para eles é apenas essa questão de regularizar esse projeto não é bom para o servidor para os contratados terceirizado não é bom para o servidor público e não é bom para a população não é bom para o povo a população tem que saber mas eu não sei que isso é contido voltou está dando problema sim estamos seu som está perfeito aqui para a gente o que eu quero dizer não é bom para os trabalhadores contratados terceirizados e não é bom para o servidor público não é bom para a população porque quem executa as políticas públicas é o servidor público é o servidor público que são os estados o exército é que nós estamos muito preocupados com o exército porque ele não vai resolver os problemas dos servidores das instituições no caso isso tem que estar essa contratação só vem acontecendo há muito tempo e o pior de tudo lá a figura do credenciado tanto médico enfermeiro são pessoas que foram contratadas através dessa modalidade que recebe o dobro dos nossos servidores e o governo se recusa a fazer concurso público o governo vem cobrando há muito tempo não só desse governo como disse o governo anterior o concurso público mas o governo insiste em não fazer concurso público no caso do Ministério Público está cobrando do Ministério Público mas o governo não aprova o concurso público até hoje isso funciona pelo concurso e esse concurso público não é aprovado a realização do concurso público esse projeto aí esse projeto esse 2150 não é só regularizar querer essa essa cortina regularizar a situação do pessoal não vai regularizar o que que eu estou o que que nós estamos vendo nesse projeto aí isso aqui o governo vocês lembram muito bem a reforma da presidência a reforma administrativa ele está fazendo um jeitinho dele aqui preparando para fazer para colocar em prática a reforma administrativa vocês percebendo que no artigo terceiro quando pode ser contratado ele fala para aqueles carros que vão ser extintos em médio em curto em curto ou médio prazo em decorrente de se tornarem em conceito de transformação social econômica tecnológica sendo desvantajoso a contratação é a contratação temporária efetual sendo desvantajoso o provimento efetivo dos cargos para o exercício dessa atividade olha nós falamos não vamos porque nós vamos privatizar nós vamos acabar e ele já colocou aqui essa linha desse que já ele tem que estar regularizando aqui legalmente essa prática dele a hora que ele fizer isso já está regularizado aqui então isso aqui é a reforma administrativa não resolve os contratados ele está fazendo a reforma administrativa ao CEDAR e já está preparando aqui a privatização acabar com os cargos e não fazer concurso público como é o caso de 100 de 30 do Pana Único concurso público então aqui fala aqui eu estou estregando a nossa cara não vai fazer concurso não fez concurso até hoje não vai fazer o TJ já corrigou em 3 anos o concurso em 2017 os temporários para fazer concurso o concurso é de emitir o concurso não fez então a prática o que esse processo está falando aqui é que não haverá mais concurso público no Estado é isso que ele está falando não haverá mais concurso público como não como é dizer nem para os órgãos igual no caso que tem questão da saúde que está previsto nem pode ser o concurso até para esses cargos não vai ter eles não pretendem não pretendem fazer outra questão esse tipo de contrato esse funcionário não contribui para a previdência estadual eles contribuem para o registro geral de previdência olha aí a previdência do servidor público do aposentado do pensionista sendo se lapidada porque não vai ter não tem contribuição ele fecha a contribuição você não contribui mais no regime de previdência do servidor público e qual que é a estratégia é o caso que a gente vai diminuir mais ainda para privatizar deputada Beatriz nós temos agora um presidente agora em outubro um vice-presidente o próprio senhor o senhor sabe quem é esse senhor ele era gerente de benefícios da Rio Previdência trabalhava lá junto o senhor rege uma exército ele está lá tendo exército para organizar a previdência do exército eu vou organizar já que não conseguiu não conseguiu aprovar o projeto graças ao trabalho da senhora deputada e de todos os sindicatos e dos servidores que trabalhavam com esse projeto contra esse projeto agora a estratégia não foi então põe alguém lá dentro para não faça concurso público o Ministério Público já cansou de cobrar do exército o Ministério Público está lá cobrando o exército o concurso público o governo não autoriza o concurso público é isso que está acontecendo o problema todo é esse o contrato precário eles podem ser demitidos a qualquer instante não resolve não adianta você ganhar um falado do exército e não saber quanto tempo você vai ficar trabalhando e outra coisa esses tipos de contratos principalmente essa questão de prevenciamento nós tivemos sérios problemas porque as pessoas chegam lá não conhecem a instituição muitos não têm ser nenhuma e vai uma equipe que já trabalha há anos uma equipe experiente então nós estamos já acontecendo vários conflitos nesse caso eu quero claro para esses trabalhadores nós não estamos contra nós queremos que esses trabalhadores venham a fazer o concurso público e terem aprovado o concurso e se tornasse servidor nós queremos a manutenção do serviço público a manutenção do servidor público isso tem que ser eu peço que todas leiam com muita atenção esse projeto esse projeto é uma armadilha é uma armadilha para os servidores para esses servidores que estão achando que vai resolver a vida deles e o governo teve muito tempo para resolver isso e não resolveu já existe um projeto o que for para ser feito para pela questão legal para regularizar só a questão porque também não estou favorável a colocar as pessoas na rua hoje, amanhã não estou falando isso tem um tempo assim sempre regularizado não regularizado a um tempo desses trabalhadores não podem ser prejudicados mas o que não pode é o governo vai isso para já fazer para já fazer a reforma administrativa e isso aqui eu engano tem que estar enganando esses trabalhadores esse projeto da forma como está nós estamos totalmente contrários não concordando com a contratação e a forma como isso está sendo feito esse projeto não é só isso ele usa isso aqui inclusive para jogar uma categoria para jogar esse servidor contra o servidor público e quem vai sair no prejuízo é toda a população a população que vai sair no prejuízo e todos os servidores públicos que na hora da sua aposentadoria na hora da sua atenção o que vai acontecer o que vai acontecer o que que está 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 é a terceirização é a terceirização e você sabe que quando você tem que pagar você vai gastar muito mais você vai receber menos e pagar mais não esse projeto não pode ser aprovado a nova posição é de retirada e eu estou falando isso a gente assiste isso lá dentro de incêndio nós brigamos por causa disso nós sobrando de concurso público e lá dentro de incêndio já tem tempo que está acontecendo isso esse pessoal que não é que não prestou concurso e hoje eu peço eu conheço isso não isso não vai resolver isso isso não vai resolver essa ação precisa de concurso público agora eu gostaria que o governo se respondeu porque só que o governo é fazer concurso sabe o que? no caso os contratados ficam mais caros que ser previsiados terceirizados contratados esse mal é mais caro do que os servidores públicos as contas que foram feitas ele é mais caro o contratado é mais caro agora o contratado é mais caro por que manter esse tipo de serviço e é provisório e é provisório não tem nada provisório já vem acontecendo há muito tempo e esse processo aqui parece que é para regularizar ou mais para prorrogar pelo menos aqui vai prorrogar mais dois anos essa contratação até que fecha as instituições que já não vai ter funcionário mesmo não tem funcionário para trabalhar fica mais fácil para ir lá e se opor e a população precisa acompanhar isso não deixar que todos vão ser prejudicados todos todos ação e o servidor vão ser prejudicados por enquanto é isso que eu gostaria de falar obrigada obrigada abadinha nós que agradecemos vamos agora passar para a Denise de Paulo Romano Denise que é coordenadora geral do CINDIUT e aqui na audiência representando a educação tem muitas contribuições eu quero dizer a vocês que nós vamos deixar todas registradas porque são importantes para o conjunto de deputados e deputadas muitas contribuições dizendo sobre o sistema prisional precisa do PSS 2018 não pode esperar mais solicitando a aprovação do PL 2150 e a continuação da contratação dos aprovados não haverá concurso a prorrogação do contrato de oito anos é inconstitucional essa é a opinião do Maicon de Belo Horizonte o Pedro também de Belo Horizonte PSS Polícia Penal 2018 contrato mais de oito anos é inconstitucional é a opinião do Pedro de Belo Horizonte e várias mensagens com o mesmo texto e vamos então passar as considerações agora da Denise coordenadora do CINDIUT e na sequência nós vamos ouvir a associação dos servidores da UENG boa tarde vocês me escutam bem? sim então cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública cumprimentar os meus companheiros de dirigentes né do CINDIPÚBLICOS do CINDISAÚDE da ASTENG do CICITSENG que estão que já contribuíram conosco os deputados Elitarkini o presidente da FFO que está presente conosco e os demais colegas que vão participar remotamente como nós desta audiência o que eu acho importante que a gente discuta é porque a questão aqui não é o contratado e eu fui bastante contemplada nas falas que me antecederam da Abadia e do Carlos a discussão não é o contrato versus o trabalhador efetivo trabalhar como contratado no estado de Minas Gerais não é a oitava maravilha do mundo pergunte a qualquer trabalhador em educação que se ele pudesse optar se o estado fizesse o que ele precisa fazer e realizar concurso todos desejam todos almejam todos batalham para se tornarem servidores efetivos do estado servidores contratados do estado muitas vezes no caso da educação nós precisamos nós temos setores da categoria como setor de auxiliares de serviço da educação básica que nós não temos concurso público há décadas do estado nós estamos falando de situações em que o estado é o responsável pela condição em que o trabalhador se encontra a pessoa não escolhe ela ela é ela não escolhe ela ela precisa se alimentar ela precisa trabalhar ela precisa sustentar sua família então os trabalhadores que são contratados estão submetidos a esta política que não começou hoje não começou junto com a pandemia isso é importante que fique claro contratos temporários no estado acontecem há anos muito antes da pandemia de covid e por isso inclusive que nós do sindiute que já estamos na luta há bastante tempo a entidade já está na representação há bastante tempo nas nossas pautas de reivindicação em todos os anos de campanha salarial nós temos a reivindicação de realização de concurso público de nomeação de servidores públicos para abantular que o contrato precário de trabalho não seja a regra como tem sido no estado de Minas Gerais durante muito tempo e a responsabilidade disso não é do servidor não é do trabalhador a responsabilidade é do governo do estado que usou lança a mão do instituto da contratação temporária para resolver como o Carlos muito bem explicou a conveniência administrativa do estado nós precisamos então estamos diante de situações que nós queremos sim a realização de concurso público mas nós precisamos de mecanismos de proteção das categorias profissionais e no nosso caso dos auxiliares de serviço da educação básica que dedicaram a sua vida inteira ao estado que muitas vezes o Carlos disse isso e é corresponde a verdade dos fatos são perdem o seu contrato no meio do ano são demitidos no meio do ano são adoecem estão estão adoecidos e mesmo assim estão submetidos a todo esse processo é importante que fique bastante claro não é uma categoria versus a outra nós já explicamos isso muitas vezes na tramitação da reforma da previdência e por que ter concurso e ter serviços públicos no estado é importante mas não é uma discussão que é somente corporativa e nossa na defesa lógico do emprego e dos postos de trabalho dos nossos de quem nós representamos mas a população do estado de Minas Gerais também sofrerá já tem sofrido e também sofrerá com esta política que não realiza concursos públicos que não substitui os que se aposentam se conseguirem se aposentar obviamente e impõe o processo de contratação temporária que é precária contratação a título precário que traz grande fragilidade para as categorias profissionais que estão submetidas ao processo de contratação em todos os setores do estado de Minas Gerais nós precisamos conversar e dialogar mais sobre isso o projeto então é elogiar a iniciativa da audiência pública proposta pela deputada Beatriz porque de fato nós não tivemos nenhuma tratativa em relação a este projeto de lei com as entidades acredito que com nenhuma conosco do Sindhute também não aconteceu nenhum tipo de tratativa e nós precisamos nos proteger os serviços públicos e os servidores e a população do nosso estado para finalizar a pandemia de covid e tudo que nós temos enfrentado colocou os servidores públicos os da linha de frente os que fazem outros tipos desempenho outros tipos de atividade num lugar diferente do que queriam nos colocar na sociedade serviços públicos são importantes trabalhadores dos serviços públicos são importantes e nós precisamos de ter políticas permanentes de realização de concursos para que nós não passemos por isso o que nós estamos enfrentando agora nós já enfrentamos em momentos anteriores não enfrentemos isso para frente porque a a Bia uma vez já sempre disse isso isso me me causa muita concordância as políticas são feitas hoje repercutem para o restante então lá atrás quando então nós precisamos de ter políticas permanentes de realização de concurso mas nós também precisamos proteger quem doou e quem dedicou toda a sua vida ao estado as auxiliares de serviço da educação básica que são na sua maioria mulheres mulheres idosas arrimos de família não podem ser desprotegidas nesse momento e nem em momentos futuros porque elas dedicaram toda a sua vida ao estado e não escolheram estar nessa condição de trabalho precário mas por uma opção do estado de Minas Gerais elas estão nesta situação além dos outros setores da nossa categoria nós temos um concurso em vigor de 2017 mas nós temos as outras carreiras que não tem concurso e a necessidade da realização do concurso público muito obrigada obrigada Denise nós vamos ouvir agora a associação de servidores administrativos da UENG e depois nós vamos ouvir o movimento Minas Renova o Nuno só me diga uma coisa a Selma participará conosco também ou você falará pela entidade seu áudio está fechado obrigado a Selma passou por uma cirurgia ontem à noite por isso não pode participar eu represento a entidade ok então você representará a associação certo com você a palavra para suas considerações na sequência nós vamos ouvir o Guilherme muito bem muito boa tarde obrigado pela oportunidade eu falo aqui em nome de funcionários e funcionárias da Universidade do Estado de Minas Gerais reunidos e reunidas na SUEM especialmente técnicos e analistas universitários que vivem uma situação muito muito sensível para a qual é preciso ter muita atenção as pessoas que falaram antes falaram muito bem eu quero especialmente eu agradeço mas eu quero destacar a humanidade com o que a Denise falou e esse aspecto para qual ela chama atenção todos nós devemos estar sensíveis para isso quero agradecer deputada pela oportunidade de escuta do diálogo muito importante agradecer a Assembleia de maneira geral pela renovação dos contratos que se estavam encerrando durante a pandemia lançando centenas e centenas de pessoas no desemprego nesta situação um agradecimento especial um reconhecimento ao trabalho do deputado Raul Delen obrigado deputado Elita Quine por estar aqui acompanhando esse trabalho por sua atenção nós todos estamos comprometidos com a defesa do Estado do serviço público no nosso caso especialmente todos nós comprometidos com a construção da Universidade do Estado de Minas Gerais que é importantíssimo para o futuro de Minas Gerais e assim também o atual reitorado da professora Lavinia Rodrigues muito comprometido com a construção com a consolidação da nossa universidade cujo processo de estadualização todos conhecem é marcado por muitas dificuldades a precarização tem sido a precariedade tem marcado todo esse processo e há muito a fazer e entre as pessoas que tem dedicado a vida à Universidade do Estado de Minas Gerais que passaram pelo processo de estadualização que se somaram a elas muitas são pessoas são trabalhadores e trabalhadoras com contratos temporários cuja participação na universidade tem sido central para que ela funcionasse para que ela conseguisse funcionar minimamente e por isso nós que estamos aqui sim em defesa do conforto público em defesa da estruturação definitiva da universidade clamamos por algum realismo político também clamamos por sensibilidade por sensatez por compreensão para o momento porque nós precisamos estar juntos para evitarmos um apagão da Universidade do Estado de Minas Gerais que acontecerá se esta universidade de um momento para o outro passar a prescindir totalmente dos seus trabalhadores com contrato temporário são eles fundamentalmente que conhecem a universidade respondem por praticamente todos os trâmites administrativos funcionamento de laboratórios de bibliotecas de serviços de matrícula de expedição de diplomas eles são absolutamente centrais para o funcionamento da universidade a grande maioria dos trabalhadores técnicos administrativos tem contratos temporários e muitas unidades são exclusivamente trabalhadores nesta situação e atentar para isso é garantir o princípio da continuidade do serviço público é claro todos nós precisamos trabalhar pela consolidação das instituições pela realização de concursos é o grande sonho dos contratados e contratadas temporariamente mas nós vivemos um momento em que isto não se põe na mesa isso não é a nossa infelizmente não é a nossa possibilidade nós temos uma lei complementar que proíbe a realização de concursos até o final do ano que vem por exemplo nós não podemos prescindir da regulamentação deste artigo da constituição também gostaria de destacar isso nós estamos falando de um projeto de lei que vem regulamentar um artigo da constituição federal e da constituição estadual que não tem nada a ver com terceirização não abre o caminho para terceirização ao contrário a aprovação desse projeto é que assegura uma a presença de profissionais embora muito mais precária claro do que o circuito concursado não é mas muito superior às alternativas que temos como quando recorremos à terceirização que esta sim é de pior qualidade e é muito mais cara do que os contratados temporariamente quero chamar a atenção de que nós não estamos falando aqui de cargos em comissão não é isso o assunto não estamos falando de credenciados não estamos falando de professores certo nós especialmente aqui da da SUENG estamos falando de servidores técnicos administrativos que não querem renovação de contrato tampouco não é isso que se discute ok o PSS está previsto no projeto de lei deve ser realizado ninguém está pedindo isso deputada deputada nós estamos pedindo que se leve a se considere seriamente a situação da administração pública no caso da UEM na sua dependência desses servidores para que esse projeto possa ser bem discutido como está sendo bem discutido a partir por exemplo desta sua iniciativa e que ele venha contemplar a necessidade da UEM esta última questão deputada que eu quero destacar não se preocupa se é garantir que os servidores técnicos administrativos com vínculo temporário da UEM também possam ser estar contemplados nesta lei até mais muito obrigado obrigada Nuno obrigada pelas suas considerações obrigada pela participação da associação de servidores administrativos da UEM este meu abraço para a Selma em outra oportunidade ela estará conosco tenho certeza nós vamos ouvir agora o Guilherme Guilherme Almeida que é agente penitenciário apresentante do movimento Minas Renova Guilherme também é um prazer tê-lo aqui conosco com você a palavra Boa tarde gostaria de agradecer a deputada Beatriz pela oportunidade já fazer um pedido aqui ao Elita Arquino para estar presente na próxima audiência pública por ser professor e também ser formado na área da administração eu já adianto e peço essa participação porque na comissão anterior eu infelizmente fui cortado eu queria ressaltar alguns pontos aqui que de fato os sindicatos não saibam do todo ocorrido até a gente chegar na PL 2150 eu junto do Renova Minas é uma uma comissão que a gente montou aí de classe é do sistema prisional e do sócio educativo assim através dos projetos de lei do deputado Cristiano Silveira o 2125 o 2127 que pedia durante o momento de pandemia a manutenção desses contratos administrativos da lei 18.185 porque são 12 mil funcionários 12 mil famílias nesse momento de pandemia estariam desligados sem seus serviços trazendo assim economicamente o estado desvantagens porque é um ciclo a economia é um ciclo servidor trabalhando gera economia para o estado e o funcionalismo público da lei 18.185 não tem direito a fundo de garantia não tem direito a seguro desemprego não tem direito a ajuda imersencial muito me admira o sindic públicos que apoia o sócio educativo que está numa luta ferrenha para não privatização que estão chamando o nome da privatização que o governo está usando agora é ecogestão uma coisa desse tipo falando que está nos apoiando a manutenção desses contratos vem aqui e fala que é contra o sindicato público você estava em convenção com os pessoal da nossa liderança junto ao sócio educativo você falou que estavam nos apoiando nessa renovação nessa recontratação você vem em audiência pública e fala que é contra os contratos sem saber de real fato o que está acontecendo muito me admira e eu queria falar aqui que eu acredito que até mesmo outros estudados não leram a lei de fato não leram a lei de fato a gente tem que pensar da seguinte forma como que a gente vai fazer com esses 12 mil famílias que estão findando o contrato agora até fevereiro ficar a lei para inconstitucionalidade 5 de fevereiro a lei acaba extindo como que a gente vai fazer com essa falta de 12 mil funcionários sem emprego para dar assistência saúde educação e segurança pública o sistema prisional vai ficar em déficit de 2.400 agentes penitenciários eu queria falar aqui também que eu não sou contra o concurso público eu acho que deve ter sim mas quando que esse concurso público vai ser realizado para suprir essas vagas eu queria falar que tem um PSS 2018 eu queria muito que eles se unissem a nós por conta de que eles tem o direito deles de entrarem no sistema mas desse formato que a lei está hoje não entra proíbe a recontratação e fala que vai abrir um novo processo seletivo e as pessoas que estão e as pessoas que estão esperando para entrar onde que fica no sistema prisional se vai fazer o contrato através de um novo processo seletivo não tem como agora deixar tanto os funcionários desligados quanto a assistência assistência as pessoas a gente está em um momento de pandemia na Europa está tendo está tendo a renda de infecção tem gente morrendo no mundo todo vocês estão pensando no momento a gente tem que pensar que essa lei é por tempo determinado é prazo de dois anos ela não acaba agora a gente quer o concurso todo contratado no estado se sente humilhado do estado no cargo de contratado não abre concurso sistema prisional o último concurso foi em 2013 a gente está em 2020 cadê os concursos públicos que não teve até agora agora vocês querem tirar sem dar garantia nenhuma nenhuma ao funcionário de sobreviver de pagar o aluguel pagar o barco levar comida para dentro de casa muito me admira esses servidores efetivos dos sindicatos batendo de contra ao contrato sequer sem saber o que a classe precisa precisa de emprego gente como que a gente vai sobreviver nesse momento sem emprego nessa pandemia que não acha emprego eu sou formado em três cursos sou técnico em enfermagem sou da área da administração sou professor e não tem está fechado sou na área da enfermagem que eu vou conseguir emprego outra coisa que eu queria falar mesmo a lei aprovada a secretaria de segurança pública desligou os funcionários desligou os funcionários que estão afastados desligou eu tenho um problema no braço de acidente de trabalho que eu perdi o movimento o estado me deixou deficiente desligaram meu contrato mesmo tendo um parecer do exercício federal está desligado estou esperando o juiz dar um parecer para me retornar ao trabalho estado que é esse que não olha para pessoas faz privatização faz outras emendas e não olha para a classe que precisa de fato precisa a gente precisa de políticas públicas nesse momento que retome a economia não é desligando ou terminando um contrato a gente não quer um contrato para o resto da vida não a gente precisa no momento agora que seja de seis meses que seja de três mas que mantém o servidor público contratado trabalhando vem outras classes aqui outros sindicatos falando que que é contra a lei é ruim eu bati nela lá atrás quando a gente estava lutando pela 2125 2127 que entrou dentro da PL do Raul Belém que foi a pedido nosso inclusive em conversa conosco que o Raul Belém se propôs a colocar as emendas da 2125 e 27 na lei e aí como que fica agora está acabando dia 12 acaba alguns mês 12 dezembro um mês agora como é que ele vai fazer para se alimentar posteriormente a isso não tem como eu junto a comissão do Renova Minas a gente fez um pedido de emenda que a gente discutiu com o jurídico com pessoas da economia e do estado que é porque a lei 18.000 vai encerrar ela acaba dia 5 de fevereiro ela acaba não existe mais é inconstitucional não tem como fazer nada em cima dela acabou a lei 18.185 dia 5 de fevereiro final dela e os contratados só podem ficar até dia 1º de fevereiro isso é se renovar um decreto de calamidade isso aí é do governo renovar ou não então fevereiro 12 mil funcionários como que vai ficar assistência à sociedade no momento de pandemia vai acabar vai parar como vai ficar esses profissionais saúde educação segurança pública como que vai levar renda para dentro de casa vai se alimentar do que vai trabalhar onde então o pedido que a gente fez foi porque é uma nova lei não tem nada inconstitucional é uma nova lei que da recontratação dos profissionais da lei 18 mil que não é só a segurança pública que eu estou defendendo eu estou defendendo todos os contratos do estado todos os contratos porque eu tenho em vista que quando os outros sindicatos pegaram que eles não sabem da causa ao ponto eu acho que acredito que só leram as partes da lei e é em prol da necessidade deles então foi o seguinte recontratações dos profissionais da lei 18.185 de 2009 que foram parados pela lei 23.683 de 2020 e 12 profissionais compreendidos entre a data da publicação do decreto 47.891 de 20 de março de 2020 decorrente da pandemia a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou não acabou está tudo aberto mas a pandemia não acabou não a gente tem que lembrar desse e ontem em conversa com a assessoria jurídica do deputado Cristiano Silveira que é muito solícito da nossa causa a gente fez outro pedido de emenda que fala o seguinte para a comissão de administração pública acrescenta isso ao artigo 13 o seguinte parágrafo parágrafo único o prazo vigente de 24 meses estabelecidos no inciso terceiro não se aplica aos contratos firmados sobre a regida da lei de 18.135 de 4 de junho de 2009 porque assim quem trabalha hoje na lei de 18.185 eu acho que a maioria não leu está fora por 24 meses 24 meses dois anos da recontratação na nova lei de 2150 então quem vai entrar o pedido de emenda está aí para a comissão de administração pública está avaliado tem toda a justificativa tanto no pedido de emenda que a gente fez pelo Renova Minas quanto no pedido de emenda que foi através do deputado Cristiano Silveira então queria que de antemão agradecer a participação e pedir ao pessoal do PSS que entre em contato tantos outros sindicatos também das outras classes para entender de fato o que acontece que não é uma luta de agora é uma luta que já vem há meses se arrastando 2150 entrou por conta de todas as outras projetas de lei que tentam manter vocês têm que entender que tentam manter por um período não é o resto da vida a gente é a favor do concurso público o certo é ter concurso público o certo é ter concurso público então assim a gente tem quer concurso público sim quer que o PSS que está para entrar entre o efetivo que tem que entrar entre está em déficit hoje Betim tem uma parte para ser inaugurada será que ela vai ser inaugurada por privatização igual aos PPPs que tem NERES que é do sistema regional está parada está prestes a ser inaugurada e não tem funcionário hoje no sistema para trabalhar nela como que vai fazer vai colocar empresas lá para gerir o que era de direito o Estado e tem que ser o Estado que tem que gerir outra questão me espanta é a privatização do sócio educativo as crianças hoje os menores em fatores que é dever do Estado cuidar passar para a mão de empresa privatizada isso é extremamente indignante o nosso futuro na mão de empresas privadas então assim eu queria agradecer a Beatriz os outros deputados por terem me dado essa oportunidade infelizmente as outras comissões não me deixaram participar igual eu fiz o pedido eu e o Eli Tarquino para me estar na próxima por ser da área da administração e poder agregar acredito eu na questão do desenvolvimento econômico desse projeto de lei e fica meu agradecimento a todos os deputados que nos apoiam que apoiam o movimento Renova Minas e pedir que as classes entrem em conversa com a gente o PSS que está para entrar em 2018 a gente não é contra a gente é a favor deles tem muitas coisas hoje eles não é contemplado pela lei 2150 outros profissionais que findam agora também não é contemplado pela lei é a partir de um novo um processo de PSS isso traz mais gasto para o Estado então se a gente tem que rever a lei tem pontos para rever tem não pode ser aprovado assim eu bati lá atrás não pode tem que mudar tem então assim fica meu agradecimento e que a gente trabalhe em prol das famílias desses profissionais contratados que estão para sair e não sabem o que vão fazer porque sem renda como vai garantir a sustentabilidade da sua família e também a assistência a assistência aos pacientes dos hospitais aos estudantes ao preso a família do preso que vai na visita ao menor infrator a família do menor infrator a toda uma sociedade que depende hoje infelizmente o concurso público demora dois três anos e hoje como é que vai ficar o Estado então é isso que eu queria falar e queria agradecer boa tarde a todo mundo muito obrigado obrigada Guilherme vamos ouvir algumas participações vamos ouvir não eu tenho que ler algumas participações pelo chat enquanto isso eu consulto os convidados e querem fazer suas considerações finais em dois minutos e aí a gente vai dar sequência que é os nossos trabalhos quem quiser fazer alguma outra intervenção eu quero pedir que se manifeste no chat quem está em videoconferência e aqui presencialmente eu vou passar a palavra João de Coração de Jesus está dizendo de fato necessário o concurso público para a polícia penal mas até lá necessária a convocação do PSS 2018 outra manifestação boa tarde a todos aqui quem está falando é o Eustáquio Canuto sou policial penal líder do movimento Renova Minos estou aqui para perguntar por que retalhar o nosso presidente Gui Moraes que está falando em defesa da classe dos contratados do Estado em defesa da dignidade do trabalhador eu só li essa manifestação para dizer que isso não aconteceu aqui na audiência pública nós estamos ouvindo todos na verdade esta é uma audiência de escuta não sei se às vezes não é acaba não sendo muito comum na nossa vida mas eu acho fundamental fazer política pela escuta é evidente que a gente tem que se posicionar tem que falar mas eu repito aquilo que motivou que eu apresentasse o requerimento que deu origem a essa audiência não é possível debater um assunto tão amplo que atinge a vida de tantas pessoas sem escutar as pessoas não é? nenhum governo tem cheque em branco para atuar quando foi quando foi quando é eleito não é? a pluralidade o contraditório ouvir as pessoas precisa acontecer então essa é a nossa função por isso que eu disse que essa era uma audiência de escuta alguém me perguntou mas por que o governo não está aqui porque a gente quer ouvir as pessoas essa era uma audiência para ouvir os servidores as entidades que atuam no funcionalismo o Guilherme colocou aqui no chat que não foi nessa audiência mas de qualquer forma eu li Guilherme para deixar claro é o nosso trabalho aqui na comissão de administração pública Camanda de Teoflotoni está dizendo fizemos o PSS 2018 nos mesmos trâmites de um concurso público estamos aptos para sermos convocados COFIN já deu autorização contudo tal fato ainda não ocorreu muitos saíram de seus empregos para participarem das fases do processo seletivo e vários não conseguiram se realocar no mercado se recolocar desculpa no mercado renovar contratos já vencidos ou que estão por vencer em constitucional convocação do PSS 2018 já Carlos J.K. de Aiquara somos 3.023 aprovados e merecemos respeito não somos indicações políticas o PL 21 e 50 é para a correção e não para a prática de mais inconstitucionalidade Michelle e Cristina de Vespasiano os policiais penais estão adoecendo por falta de efetivo estão sobrecarregados psicologicamente e também fisicamente isso traz falhas e gera um aumento no déficit por afastamentos não deixe que o efetivo a doença vocês tem 3 mil policiais penais do PSS 2018 que passaram em todas as etapas e estão dentro do número de vagas estou aguardando a convocação para dar apoio a esse corpo de policiais penais que estão trabalhando em exaustão Zé Lino contagem o parlamento mineiro não pode permitir ao governo privatizar a segurança pública e tornar o sócio educativo um mercado de negócios vários servidores serão prejudicados e direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas também o PL 21 e 50 seria um paliativo para salvar o sócio educativo ainda o Zé Lino boa tarde meu nome é José Lino estou presidente do sindicato dos técnicos especialistas do sócio educativo e prisional SIN da SEP o governo de Minas sem nenhum diálogo em relação a um concurso público para a área de atendimento de segurança sócio educativa ignorou os alertas desde 2019 sobre o fim dos contratos agora de forma saudada quer lotear o sócio educativo já deixo meu compromisso Zé Lino das próximas discussões você participar conosco Marcelo Ribeiro de Belo Horizonte necessitamos barrar a privatização do sócio educativo em Minas Gerais para tal solicitamos a aprovação do PL 21 e 50 e a consequente manutenção dos contratos em vigor Amanda Kelly de Coronel Fabriciano somos 3.023 aprovados merecemos respeito não somos indicação política o PL 21 e 50 para correção e não para a prática de mais inconstitucionalidades Bruno de Unaí o Estado quer privatizar o sistema sócio educativo alegando que não existe servidor suficiente hoje precisamos da aprovação do PL até a abertura de um concurso o último foi em 2013 a aprovação do PL já e não a privatização do sócio educativo essas são algumas das manifestações que nos chegaram aqui pelo chat vou passar para as considerações finais começar com o Geraldo representando o SIN de Públicos senhora deputada além das considerações finais que vossa excelência está nos permitindo três minutos eu gostaria de antes colocar que fui citado na fala de um dos colegas que estão participando aqui do debate eu gostaria de colocar que eu estou aqui como representante do SIN de Públicos e sou coerente com os meus princípios servidor público para mim é servidor concursado eu não estou aqui para defender contrato seja ele de qualquer forma que for eu sou absolutamente contrário aos contratos no serviço público eu defendo o que a constituição de 88 defende que é concurso público para entrada no serviço público e se o estado está hoje necessitando de servidores para preencher os seus quadros que ele utilize principalmente aqueles servidores que estão aguardando que lutaram que passaram no concurso e que estão aguardando a nomeação e infelizmente o estado não está nem aí está procurando uma outra solução para resolver um problema que ele sabe que é inconstitucional porque como é que você vai colocar servidores de atividades exclusivas do estado como servidor contratado não tem condições eu estava falando isso aqui com a deputada como é que você vai colocar igual a nossa colega lá do IMA colocou para a gente fiscal agropecuário contratado então daqui a pouco Beatriz eles vão contratar o fiscal de receita daqui a pouco eles vão contratar o policial para ser servidor do estado são carreiras que não nós não podemos admitir absolutamente que elas sejam tratadas dessa forma que o estado que o estado está propondo ou inclusive que outras pessoas que estão fazendo essa defesa e é fundamental que a sociedade entenda que isso aí é raposa tomando conta do galinheiro o estado não pode ser isso aí nós vamos perder a força do estado então eu sou coerente com os meus princípios estou aqui para defender o concurso público e lá no nosso sindicato sindicato de servidores públicos nós só temos filiados concursados efetivos nós não trabalhamos com a figura do servidor contratado somos totalmente contrários à contratação no estado e com relação a as considerações finais deputada eu gostaria de pedir aos senhores deputados que nós representantes dos servidores públicos de Minas Gerais possamos estar presentes nos debates nessas comissões desse projeto para que a gente possa estar debatendo com os senhores e colocando a nossa preocupação de trazer para o estado um novo modelo de serviço que não seja o serviço público daquele servidor concursado porque isso é desmantelar o estado isso é destruir o estado e olha tem muita gente querendo destruir o estado o estado o estado precisa ser a força que ele sempre foi com os objetivos para os quais ele foi criado e nós não podemos deixar que isso seja diferente nós não podemos deixar que pelo fato de problemas econômicos que acontecem hoje no Brasil nós estejamos diante de um estado que não pode admitir os servidores que fizeram o concurso que estão aguardando para ser nomeados que não pode realizar concursos nas áreas que estão sendo necessárias a realização desse concurso simplesmente por um modelo de estado que está aí para privatizar o sistema estatal e nós sabemos muito bem o que está por trás disso eu vi o Carlinhos falando da nova lei que está sendo aqui proposta 2150 ela provavelmente está baseada na nova lei do trabalho que é a nova lei trabalhista é uma escravização do trabalhador provavelmente Carlinhos esse projeto que foi feito pelo governo está baseado nessa lei nessa nova lei e é inconstitucional se a anterior era inconstitucional essa também vai ser porque nós não podemos o judiciário brasileiro não vai admitir substituir no estado o servidor efetivo concursado pelo servidor contratado infelizmente nós estamos numa situação que não dá para não ser coerente com os nossos princípios eu sou coerente não estou aqui para jogar para a galera eu sou aqui defensor do concurso público e defensor de um estado forte Beatriz muito obrigado obrigada Geraldo considerações Carlos sim se alguém que está por videoconferência quiser fazer suas considerações só manifestar no chat que a gente passa a palavra ok bom mais uma vez agradecer o envolvimento da Beatriz dos deputados nessa discussão que é muito importante pedir ao Elito Arquindo que na próxima comissão também faça isso faça uma audiência pública faça uma discussão mais aprofundada sobre a questão da PL e queria só gente em função das falas que eu ouvi alertar o seguinte claro que nós estamos preocupados com os atuais funcionários que são contrato administrativo claro que estamos preocupados claro que não queremos que eles tirem os contratos e terceirizem o serviço isso também faz parte da nossa bandeira mas eu queria alertar lei a proposta dessa lei 21 e 50 vocês vão perceber que as modificações que o governo está propondo nessa lei é prejudicial sim ao trabalhador contrato vai ser mais prejudicial do que tem sido atualmente só um dos itens se vocês olharem aqui que antes o prazo da manutenção do contrato era de 3 anos renovado por mais 3 agora reduziram para 12 meses e um caso aqui reduz até só 6 meses isso significa que vocês que estão hoje trabalhando como contrato sendo aprovada essa lei da forma que ela está vão ser prejudicados vocês não terão as garantias que estavam tendo no sistema antes do contrato sei que há essa comoção essa preocupação de como que vai ser a partir de janeiro já que a lei atual deixa de existir eu só quero lembrá-los do seguinte em 2017 foi uma mesma discussão na FEMIG nós conseguimos através de todo um processo de mobilização e pressão um acordo entre o ministério público e o governo na época qual foi o acordo a manutenção dos atuais contratos nos sistemas que eles estão na forma que eles estão hoje e a realização de um concurso público dentro de um prazo previsto um prazo que fosse possível para a realização desse concurso nós não podemos ser pego pela pressão do governo de que não dá para fazer concurso até dezembro sim isso é um fato então tem que aprovar a PL porque senão todo mundo vai ser demitido e colocar terceirização do serviço isso não é um fato isso é uma pressão do governo o que nós estamos propondo aqui nessa comissão aos deputados é que a gente sente e discuta sendo que os princípios dessa discussão seria a manutenção dos serviços porque os serviços são essenciais esses serviços serem mantidos com os atuais contratos e um acordo um acordo entre a justiça o governo e nós e os deputados e nós servidores com o propósito de buscar essa transição essa transição da atual lei que eles estão extinguindo para um processo mais seguro que será o concurso público então não é que tem que ser 8 ou 80 eu sei que tem essa comoção essa preocupação dos contratos mas cuidado se vocês analisarem a proposta item por item vocês vão ver que para você enquanto pessoa que está trabalhando hoje ela não é vantajosa em relação ao que tínhamos antes isso é vantajoso só para a administração o que nós temos que fazer é pegar toda essa necessidade que eles sabem que tem tanto do serviço por exemplo da segurança do sócio educativo a necessidade do serviço dos hospitais e fazer uma pressão ao governo fazer uma pressão ao ministério público para que a gente sente e aí sim construa um processo de transição sem ferir os princípios sem ferir a questão do serviço público e sem prejudicar mais ainda aquele trabalhador que hoje é contrato agradeço a oportunidade e esperamos estar voltando aqui para continuar essa discussão obrigada antes de passar para o Renato registrar que a participação da Silva Carneiro de Uberlândia boa tarde qual o posicionamento da Secretaria Estadual de Educação sobre o processo de designação para 2021 esse debate nós o faremos na Comissão de Educação onde já temos um requerimento aprovado de minha autoria e vamos debater em específico a designação de educação para 2021 tem aqui Amanda Kelly de Coronel Fabriciano estão tentando atrasar a aprovação da lei para prejudicar as convocações PSS AGPEN é o único com respaldo legal Amanda no caso o meu trabalho como deputada é promover o debate para que nós possamos ter escuta eu acho que isso é importante em relação às proposições então esse é o objetivo no caso da audiência pública que foi proposta por mim aqui na Comissão de Administração Pública Renato Barros com você a palavra eu não quis dizer não sei se o debate da Amanda diz respeito a audiência mas de qualquer forma eu já quis posicionar porque no caso da Comissão de Administração Pública é fundamental não é possível a tramitação de um projeto com todas as suas dimensões sem nenhum debate então por isso eu propus e estamos realizando essa audiência que tem centenas de manifestações pelo chat além da participação aqui ao vivo Renato para suas considerações e na sequência o Guilherme Obrigado deputada eu queria nas considerações finais estar fazendo aqui a defesa que o Cinto Saúde sempre fez a defesa do Estado forte e a defesa do concurso público nós sabemos que a via de entrada no serviço público tem que ser através de concurso para que nós possamos ter trabalhadores de forma permanente que possam inclusive estar executando as políticas públicas independente de governo mas nesse momento eu acho que é importante e oportuno que nós possamos estar chamando a atenção do governo estar chamando a atenção dessa casa o que representa nesse momento esse projeto 2150 se fosse claramente a nossa posição seria contrária mas nós temos que colocar alguns adendos pelo risco que nós corremos nesse momento que a partir de fevereiro que foi colocado pelo governo de ter a saída de um grande número de profissionais algo de concreto nós temos que estar propondo aqui primeiro que haja adequação dessa lei que nós possamos nos debates futuros que vai ser lá na fiscalização financeira que nós possamos estar chamando o Ministério Público para que nós possamos estar fazendo amarração algumas amarrações de discussões alguns acordos e que nós possamos estar segurando na lei um prazo curto para essas contratações e um prazo curto para a realização e nomeação dos concursados nós temos que assegurar que na estrutura da saúde que ao longo desses anos tem convivido com um grande número de pessoas contratadas que nós possamos estar pressionando pela abertura do concurso eu queria estar agradecendo a deputada pelo convite pela oportunidade de estarmos aqui hoje possibilitar que nós possamos estar posicionando trazendo um posicionamento a defesa do concurso público agora nós temos que fazer muito mais do que isso a defesa do Estado que perpassa pelo concurso a necessidade de ter profissionais permanentes e nós não podemos correr o risco de ter momentaneamente um desmonte de uma estrutura de forma precária ou não ela vem executando uma política de Estado e de atendimento a nossa população que são usuários do serviço público de saúde e nós temos que sempre estar contando com essa casa que a gente tem a oportunidade de estar fazendo esse debate e a defesa da carreira mas impedir que o serviço possa ocorrer que teve um alerta nessa casa o ano passado quando o governo tentava baseado na lei das OES tentar colocar essa estrutura de contratação e terceirização aqui do nosso Estado foi através dessa casa junto ao Conselho Estadual Saúde que nós conseguimos barrar que as OES não viessem mais uma vez para Minas Gerais e agradecer a contribuição dos companheiros e companheiras e colocar que o Sinti Saúde está à disposição e está à disposição inclusive está acompanhando esse debate boa tarde para todos obrigada Renato registrar a participação da Maria Eva que é de Minas Novas não devemos ver esse PL como uma disputa entre designados e efetivos estamos lidando com pessoas que precisam trabalhar e não tiveram oportunidade de prestar um concurso exemplos são as ASB auxiliares de serviço de educação básica que há anos não tiveram um concurso lembrar que o concurso de 2018 não contemplou todos os conteúdos e funções na educação entre os contratos temporários então os contratos temporários devem permanecer eles são essenciais vou passar para as considerações do Guilherme e depois na sequência da Abadia Obrigado eu queria reiterar aqui eu não vou falar nem para o sindic públicos eu queria falar para o pessoal do sócio educativo que confiou e achou que eles fariam algo vocês estão vendo a audiência pública que ele é contra ao contrato eu sou a favor do concurso público porque eu acredito que através do concurso público os contratos tenham dignidade e assistência às famílias são melhor atendidos por ser um profissional de carreira eu queria falar sobre um pouquinho sobre a questão da privatização do sócio educativo ela já está bem acelerada o que que acontece o governo já apresentou inclusive duas ONGs duas ONGs com essa privatização corta o funcionalismo público da lei 18.185 e coloca esses profissionais privatizados na congestão que eles chamam de congestão o salário eles ofereceram os próprios funcionários da lei 18.000 com o cargo só que o salário que hoje é 4.600 passa a ser a 1.800 reais fazendo assim que o profissional que não tem outra forma de emprego aceite essa congestão essa privatização outra questão que eu queria falar que eu acredito que a maioria dos sindicatos não saibam eu estudei fiz reuniões para estar nessa audiência pública inclusive com membros da Constituição da Economia do Estado de Minas Gerais e com o pessoal do direito a lei 18.185 não tem mais conversa com o Ministério é trânsito julgado ela acaba 5 de fevereiro não tem outro meio a não ser que esteja adiantado a 21.50 ela tem pontos obscuros? tem todo mundo sabe que tem por isso que está aqui na administração pública para tirar esses pontos obscuros e deixar claro como se vai ser cidadas essa nova recontratação no Estado está aqui para ser corrigido não precisa ser conta a gente tem que corrigir e arrumar essa PL esse projeto de lei 21.50 que é inclusive do governo do meu Zema a gente não pode deixar nesse momento desamparado os 12 mil funcionários públicos no momento de pandemia a pandemia não acabou gente como que vai ser prestada assistência à sociedade se esses 12 mil saírem agora 5 de fevereiro de uma vez como que vai ficar saúde como que vai ficar educação como que vai ficar a segurança pública no Estado como que vai ficar a economia do Estado vai parar o Estado vai parar vai entrar em colapso outra questão que eu queria deixar claro de novo e chamar a Beatriz não sabe é a questão do PSS da AGPEN é um processo seletivo que teve em 2018 eles fizeram vários processos de um processo simplificado um processo seletivo e aguardam ser chamados eu queria orientá-los e pedir eles para nos procurarem a gente da Renova Minas porque eles também não são contemplados pela PL 2150 a PL 2150 fala do que? de nova recontratação por processo seletivo é um novo processo seletivo não é o da 18.185 que o PSS aguarda então assim se for essa lei esse projeto de lei for votado dessa forma não atende o profissional que está não atende o profissional que espera não atende a sociedade a gente precisa reformular a gente precisa trabalhar em cima desse projeto 2150 para melhorar e de fato atender a sociedade e a classe trabalhadora eu estou aqui em prol dos servidores públicos contratados dos trabalhadores de toda Minas Gerais que precisam trabalhar e precisam levar renda para suas famílias Obrigado Beatriz Obrigado a comissão por essa oportunidade ótima tarde Eu que agradeço Guilherme passar as considerações da Badia na sequência Nuno Badia o seu microfone está mudo precisa ligar isso Eu quero mais uma a nossa posição nós somos contrários a esse tipo de contratação o problema desse processo é que ele vai além de regularizar a situação dos servidores que estão aí trabalhando através desse contrato ele precisa de melhor ser discutido ele tem mais esse processo vai além de resolver essa situação isso é que nós não concordamos aqui não se trata de uma luta de servidor efetivo contratado e diferenciado não é isso o que precisa de um projeto que resolva então a situação desse desse servidor que estão mas o primordial é o concurso público o problema que está aí colocado não é culpa de nenhum servidor o governo que não tomou o providente que precisava ser tomado e não vai tomar então o que precisa de discutir melhorar esse processo porque da forma como ele está nós não concordamos com a aprovação disso obrigada Badia passar para as considerações agora do Nuno que está aqui representando a associação de servidores administrativos da UENG Bem muito obrigado deputada Beatriz uma oportunidade importantíssima para que as questões as posições fiquem claras nós gostaríamos de insistir que esse projeto de lei ele regulamenta um tema específico está na posição federal está na posição do estado que precisa ser regulamentado porque a lei que regia os contratos temporários em Minas Gerais anterior nós já sabemos isso foi muito claramente remarcado aqui ela tem os seus efeitos valendo apenas até fevereiro então a partir desta data por determinação do Tribunal de Justiça nós não teremos mais lei regulamentadora e não poderíamos mais ter contratos temporários contratos temporários não se confunde com muitas outras estratégias ou técnicas de contratação de privatização de precarização ela existe prevista condicionalmente é claro que tem sido utilizada de maneira a fragilizar as instituições mas nesse momento para defender as instituições nós precisamos urgentemente da aprovação do projeto de lei com as correções que estão sendo colocadas aqui muito bem pontuadas é preciso aprimorar é preciso deixar mais claro é preciso por exemplo deixar mais claro a sua incidência para o pessoal técnico-administrativo da educação do ensino superior sou pena de nós termos um apagão na Universidade do Estado de Minas Gerais então eu agradeço muitíssimo pela oportunidade mais uma vez agradeço a você a toda a assembleia e parabenizo pela iniciativa nós seguimos a disposição como associação de servidores técnico-administrativos da UENG para discutir este tema receber as pessoas que tem dúvidas a respeito disso e que nós possamos ajudar um grande abraço obrigado obrigada Nuno passo para as considerações agora da Denise coordenadora do CINDIUT gostaria de agradecer oportunidade da escuta aqui na comissão de administração pública só fazer uma informação nós do CINDIUT já reivindicamos junto à Secretaria do Estado da Educação a publicação do cronograma de designações para o ano de 2021 nós já fizemos isso através de reunião já fizemos isso através de manifestação para a Secretaria de Estado da Educação e eu queria só reforçar nós não podemos fazer deste processo da análise e das discussões a respeito do projeto de lei 2150 uma categoria versus a outra porque quem nos colocou nessa situação quem protelou o máximo que pôde e quem não faz nenhum tipo de compromisso de realização de concursos é o governo do Estado o governo do Estado tem a possibilidade tem todas as condições para iniciar um processo com um prazo que nós sabemos que não é fácil de um dia para o outro fazer um concurso público mas quando há empenho quando há disposição nós sabemos que as coisas andam de uma maneira mais rápida com mais celeridade então é importante que a gente defenda o trabalhador que dedicou toda a sua vida ao Estado no caso específico nossas auxiliares de serviço da educação básica que estão há anos submetidas a esse processo por inteira responsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais que precisam ser protegidas nós não podemos da mesma forma pegar 15 mil servidoras que são as auxiliares de serviço e jogar na rua de um dia para o outro porque o Estado agora resolveu que ele vai cumprir a legislação e que vai cumprir decisões que vai cumprir nós podemos usar como exemplo para finalizar a minha fala se a discussão é de cumprimento e adequação da legislação nós temos a lei do piso nós temos outras questões que o Estado descumpre nós temos o investimento em educação que é descumprido pelo Estado então nós precisamos ter muito cuidado e proteger a nossa categoria e nós faremos isso então nós estamos nesse sentido da proteção das auxiliares de serviço da educação básica que é a parte mais fragilizada da nossa categoria que é a parte invisibilizada pelo governo do Estado mas que é tarefa do sindicato representar e dar visibilidade para esse setor muito obrigada pela oportunidade de se fala e também reforçamos que a próxima comissão também precisa fazer um processo de escuta das entidades obrigada obrigada Denise quero muito então agradecer todos os nossos convidados e convidadas nossa audiência cumpriu o papel foi exatamente de dar voz da escuta entendendo que é um processo fundamental nenhum projeto de lei pode ser pode ser ter a sua tramitação sem um mínimo processo de escuta do contraditório das questões aqui da pertinentes a este projeto então quero agradecer Denise de Paulo Romano coordenadora geral do Sindicute Maria Badire de Souza presidenta do Sindicato de Servidores do Ipseng Moisa Medeiros presidente do Sindicato dos Fiscais da Agropecuária Renato Barros da Direção do Sindicato de Saúde Carlos da Associação Sindical dos Trabalhadores e Hospitais de Minas Gerais Asteng o Geraldo Antônio coordenador político do Sindipúblicos Nuno Coelho advogado da Associação de Servidores Administrativos da Universidade do Estado de Minas Gerais aqui representando a Selma Cristina Tomé que é presidente da Associação Guilherme Almeida agente penitenciário representante do Minas Renova todas as considerações feitas no chat eu estou com elas impressas vou fazer as considerações e também a partir desta audiência organizar a nossa atuação parlamentar na Comissão de Administração Pública bem como nas demais comissões que eu não sou membro efetivo mas posso participar também no plenário e no debate com o nosso bloco parlamentar Democracia e Luta então acho que nós cumprimos essa tarefa da escuta dos diferentes setores do funcionalismo também da nossa querida UENG no caso os contratos da Unimonte são representados pelo Sint Saúde que está aqui conosco e as entidades que quiserem também enviar suas considerações a respeito do projeto nós estamos à disposição para dar continuidade a esse debate cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos uma boa tarde uma boa semana de trabalho para todos todos e todas nós tchau 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 Obrigado.